Hoje é domingo, dia da Combate Blogs. O programa faz hoje a sua rentrée. Sim, Filipe Caetano, boa tarde, porque as rentrées não são só na política nacional. Boa tarde, Susana. Neste Combate Blogs vamos falar, não de política, mas talvez um pouco de política, talvez. Entrecruza aqui muitas coisas. Mas vamos falar, acima de tudo, de educação, de casa-pia, de orçamento de Estado, do discurso de João Barroso e de novas medidas que vêm para aí nos próximos tempos na Comissão Europeia. Em estúdio temos o residente Rodrigo Moita de Deus, do blog 31 da Armada. Esta semana também contamos com o convidado Paulo Guinote, que escreve no blog A Educação do Meu Umbigo, o Miguel Morgado, que já é conhecido, que escreve no Cachimbo de Magritte e também o Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 dias. Prepare-se para 30 minutos de discussão livre e independente, no único programa da televisão portuguesa que dá voz à blogosfera. Vamos então ao debate. Nós, eu, por cortesia, vou começar precisamente pelo Paulo Guinote, de um blog para quem acompanha os temas de educação, um blog muito visto, a educação do meu umbigo. Olá, Paulo. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Combate Blogs. Não sei se está preparado para a discussão, mas com certeza que sim, que está habituado também a este tipo de discussões. Eu chamava aqui a atenção para, já agora, para o seu blog. Rima um pouco com este último post que está aqui, que fala no regresso às aulas. E o regresso às aulas tem a ver com uma garrafa de vinho e também com o regresso às aulas com o acento ao contrário. Isto também é paradigma, também há muito para fazer em Portugal. Mas, passando ao lado cómico da questão, como é que está este regresso às aulas? Há aqui muitas dúvidas sobre este agrupamento escolar, a forma como o governo agrupou as escolas. Há muitas dúvidas, encerramento das escolas, há autarquias que não querem fechar as escolas. Como é que está a ver este arranque do ano escolar? De forma divertida. Este é um dos anos em que o ano letivo está a arrancar de forma mais divertida. Não sabemos quantas escolas vão funcionar. Alegadamente fecham 701, depois há providências cautelares, depois há autarquias que dizem que não. Mas a ministra diz sempre que são 701 e nem mais nem menos. Também não sabemos quantos mega-agrupamentos foram formados. Sabemos que existiam 84, sabemos que outros já desistiram de ser. Há imensa coisa que nós não sabemos e o mais interessante também neste arranque do ano letivo é a completa inépcia da oposição nesta área, que não consegue, da esquerda à direita, apontar as falhas gritantes que estão a existir neste arranque do ano letivo. Porque no fundo, repare, ontem houve declarações da Ministra da Educação que foram um exemplo da total incoerência do discurso. Não conseguiu alinhavar 3, 4 frases seguidas com o mínimo de sentido sobre estas questões, nomeadamente sobre a ação social escolar. Repare, nós temos o ano a arrancar e as famílias carenciadas não sabem se vão ser subsidiadas ou não. Ou seja, amanhã vão para a escola, mas não sabem se a refeição é subsidiada ou não. Não têm manuais escolares. Tudo isto seria uma téria em outros tempos de grande discussão. Atualmente não. Aparentemente estamos todos entretidos em saber se a partir de dia 9 ou não o governo cairia ou poderia cair ou deixaria de cair. Continuamos com coreografias engraçadas, mas assuntos que realmente tocam a maior parte da população são esquecidos. E amanhã irão centenas de milhares de alunos chegar às escolas sem saber exatamente as condições em que vão funcionar. Até há casos, Paulo, até há casos em que as escolas abrem mesmo sem ter professores. Sim, mas isso já era habitual. Quando os professores não estão colocados, as escolas abrem mesmo sem ter professores. O que é engraçado é que talvez... Neste caso há uma inovação. Neste caso temos diversas inovações. Por exemplo, temos professores que agora andam a fazer circuitos de escolas. Porque quando os megaagrupamentos são a 20 e incluem escolas a 20, 30 quilómetros, vão fazer segunda, terça e quarta a um sítio, à quinta e à sexta vão a outra. Temos casos em que o Ministério diz que não coloca professores porque quer fechar a escola e esquece que os professores são de agrupamento e já lá estão. Não houve concurso este ano só para contratados. Portanto, o Ministério não pode dizer que coloque ou deixe de colocar. Já lá estão colocados. O agrupamento é que pode dizer, não, vocês agora ficam aqui ou vão para o outro lado. Há imensa coisa estranhíssima neste arranque dando letivo, mas pronto. E é uma inédita por parte da... Há completamente, porque parece que está toda a gente indo a banhos. À direita não há assim nenhumas ideias especiais. Em termos de PSD não se percebe absolutamente nada se tem ideias diferentes do PS. Parece que não. À esquerda realmente faz-se alguma defesa do serviço público da educação, mas agora com a proposta de revisão constitucional do PSD, Sócrates aparece como o defensor da escola pública, depois de durante 5 anos ter aparecido o carrasco. Portanto, é uma coisa giríssima como é que alguém que durante 4, 5 anos foi atacado por ser o inimigo figadal da escola pública, subitamente com um passo de mágica, torna-se o defensor, para além do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço Público de Educação. Mas isso pronto, quer dizer, haverá que perguntar aos spin-doctors dos partidos da oposição o que é que vão fazer. Eu ia aproveitar essa sugestão. Então, dos spin-doctors... Rodrigo, não sei. Eu não sei se posso ser elevado à categoria de spin-doctor da oposição. Sim, spin-doctor não se eleva. A categoria de spin-doctor não é uma elevação. Ah, pois sim. Eu calmo lá. Estava de ser generoso. Sim, com o spin-do-baixarel. Bom, eu tinha... Eu, por acaso, estava a ouvir o palco com toda a atenção. De facto, é absolutamente surreal. Não é escandaloso. É absolutamente surreal aquilo que se passa. Mas temos aqui uma grande esperança para o país. É porque Sócrates, lá está aqui, esse grande protetor do serviço público de Educação. Eu trouxe aqui uns números que são engraçados. Entre 2004 e 2008, isto a propósito da revolução silenciosa feita na rede pré-escolar, entre 2004 e 2008, dizia, abriam-me 342 novos equipamentos. Eu trouxe aqui os números que têm graça. 174 pertencem a IPSS. 145 são privados. E, portanto, públicos, rede pública, só abriram dois. Portanto, não é Sócrates. Aquilo que é andar a fazer é abrir creches privadas, o que é uma enorme esperança para se resolver agora os problemas das outras redes. Eu não sei se posso interromper já, mas a grande inauguração que Sócrates fez na pré-escolar foi a creche do jogo. Exatamente. Mas aparece aquilo. Estamos a apostar. Não, não estamos a apostar nada. Mas, Paulo, nós temos perspetivas diferentes. Isto, para mim, é uma enorme esperança. Sim, exatamente. Finalmente conseguimos desmantelar aquela coisa enorme, burocrática, que tem pouca utilidade, chamada Ministério da Educação. Tem muito pouca utilidade. Se faz para trabalhar os alunos, os alunos absolutamente estornarem. E no mesmo espaço que colocamos o pré-mercado, é uma creche privada. E funciona mal? Não parece que funcione mal. É que não parece que funcione mal. Não é mal por si. Mas é o primeiro-ministro inaugural. Sim, e vai o primeiro-ministro inaugural como se eu fosse a maior revolução na rede. E é uma conquista da rede pública de pré-escolar. Não, é uma iniciativa privada que a empresa faz para que os seus funcionários possam ter os horários que calha. Porque nós temos uma característica, e eu não queria monopolizar isto, mas temos uma coisa engraçada que é, nós temos em Portugal um setor da sociedade, defensor da família, que ao mesmo tempo defende a escola a tempo inteiro para as crianças estarem o mais tempo possível fora da família. Não é bem assim, Paulo. É um bocadinho assim. Não é bem assim, Paulo. A verdade é que os horários dos trabalhadores hoje em dia já não correspondem àquilo que eram há 30 anos atrás. Portanto, nem eu, nem ninguém aqui nesta mesa tem horários normalizados ou normalizáveis. E, portanto, é natural que a rede escolar se adapte a essa nova realidade. Aliás, é fundamental que o que não podemos ter é as escolas continuam a funcionar em horários onde os pais não estão. Quem é que pode sair do trabalho assim de tratar para ir buscar as crianças? Mas o curioso é que nós... Eu não sei quem é que pode. Como é que é possível? Podem os alemães, podem os finlandeses, podem os estadunidenses. Não funciona assim. A rede pública fecha as três. Não funciona assim. E depois nós inventamos. E depois nós inventamos aquelas coisas dos tempos escolares para os escolares, em que o Estado volta a pagar para as caricinhas andarem entretidos, porque, entretanto, não consegue resolver o problema da base que é na própria rede escolar. Não, mas com os horários absolutamente desatecuados em relação a qualquer região do país. Tem que ter uma forma de equilíbrio entre os horários de trabalho e a vida das pessoas. Não podes ter escolas a funcionarem 24 horas por dia e a de cerem depósitos de crianças que os pais não estão em casa. Não há uma única escola que funciona 24 horas, pelo menos devidamente licenciada. Não há isso. Não é verdade. Isso é uma caricatura. Agora, deixa-me só acabar. Isso é uma caricatura, Nuno. Isso é uma caricatura. Obviamente que é uma caricatura, mas é a desregulamentação dos horários da escola. Também se faz porque é uma desregulamentação total dos horários laborais. E, portanto, se calhar o que se deveria colocar, já havia trabalho por turnos há 30 anos ou há 20 anos. Não é por causa do trabalho por turnos que essa situação se coloca. Devia-se colocar que temos cada vez mais portugueses que têm horários completamente desregulamentares, que necessitam de dois ou três empregos para sobreviver. E tornam a impossibilidade de terem crianças e de educarem as crianças. E, portanto, aquilo que se pretende fazer é colocar a escola como um depósito. As crianças não vão-as andar em paz. Mas o que eu estou a dizer é que a questão é social mais vasta e não se esgota na educação. Em relação à questão da educação, uma coisa importante, como privada ou como público, é que nós temos dos piores resultados da OCDE. Em termos de participação das pessoas no ensino secundário completo e no ensino superior, nós estamos com 14,14, quando a média da OCDE é 28,44. Existe um atraso estrutural que necessita de um investimento estrutural na educação. O pessoal é investimento, é mais dinheiro na educação. O pessoal é o nuno ou o oitavo... O pessoal é o nuno ou oitavo... O pessoal é o nuno ou oitavo são mais do mundo que mais... O pessoal é o nuno ou oitavo são mais do mundo que mais... O pessoal é o nuno ou oitavo são mais do mundo que mais... O que mais porcentagem do seu PIB investe na educação? Está ali bom como na saúde. Até são porque são os relatórios da OCDE. Um engenheiro para o longo. O último relatório da OCDE é muito claro, mas muito claro. As estatísticas estão lá, mas os quadros que são extraídos, mas são muito curiosos. Mas há lá um quadro que dá a evolução da participação, portanto, da proporção do PIB na educação, com o índice 100 a 2 mil. Em todos os países que lá estão, Portugal é o único que recua no investimento na educação entre 2000 e 2007. Não há investimento, porque nós não estamos a falar de investimento, estamos a falar de despesa. Sim, despesa. Não há investimento. A proporção do PIB, nós estamos em 97, sendo o índice de 2 mil 100. Somos o único país que desceu de 2000 para 2007 em investimento em relação ao PIB na OCDE, nos afins, nas Estónias, nas Maltas, nos Méxicos, nos Brasils. O Brasil saltou para 180 o índice. E o problema que se passa entre nós é que dizemos, nós passamos a gastar mais não sei quanto por aluno. E depois calculamos isto à cabeça. E depois começamos a cortar naquilo que custa mais. E isto é tão simples como, dia 5 de Outubro, e à volta de 5 de Outubro vai haver uma manobra mediática e propagandística terrível. E ninguém ainda percebeu que o que está a ser feito é o inverso do espírito da República. Se fosse ela boa ou mala, mas em 1910 o que... E o Rodrigo não vai saber. Independentemente do que estarmos ou não na República, em 1910 os republicanos o queriam, levar a escola às populações. Sócrates não. Sócrates quer trazer as populações às escolas. É que nós tínhamos, em 1920, tínhamos à volta de 11 mil escolas primárias, ou 12 mil, não vou dizer o número exato, não me lembro agora certo. Agora temos 5 mil e tal. A população eram menos de 6 milhões de habitantes, nós agora temos 10 milhões e meio. O que é curioso é que com quase o dobro da população temos menos de metade das escolas. Mas com uma muito maior concentração. A concentração não estou a fazer o dobro da de Sócrates. Mas com uma muito maior concentração do que é o que é o nosso conhecimento. É a centralização e não é a centralização apenas da escola. É a centralização do país com habitantes, numa faixa litoral, e deixar ao completo abandono todo o resto do país. Quando se fecham 3 mil escolas, até de 2007 para cá, diz o Primeiro-Ministro, que foram fechadas 3 mil escolas, isso tem um custo. Obviamente que essas escolas tinham poucos alunos. Mas aquilo que tem que se discutir também é se o país no interior fica viável, se deixa de ter escolas, se deixa de ser de centros de saúde, se deixa de ter infraestruturas culturais, e se não há um plano económico para valorizar esse país. Se bem-vindo, é um interessante. Deixa-me só entrar no debate. Parece-me que a discussão que está a ser, que está agora aqui em curso no programa, faz sentido. A educação também é uma questão de quantidade, também é uma questão de euros, também é uma questão de investimento. Mas parece-me que um dos problemas radicais da educação em Portugal é um problema qualitativo. Eu faço parte de uma geração que começou a ser a cobaia de experiências infindáveis na política educativa. Só para recordar, quem estiver a ouvir, e aqui os nossos membros do painel, no meu 12º ano houve três PGA's. Não houve uma, houve três. E desde então as coisas nunca mais melhoraram. E quando eu me estou a referir aqui a esta história da questão qualitativa, parece-me que nós também temos que ver, olhar para trás das últimas 30 anos, e ver aquilo que me parece ser um facto responsável pela grande mentira em que nós vivemos hoje, que é o nosso sistema de educação nacional. E que é o triunfo de paradigmas pedagógicos que atentam contra a própria essência do que é educar, do que é a educação. E, em grande medida, aqui eu concordo com o Paulo neste aspecto, que houve uma colaboração explícita e tácita de todos os partidos. Não só estiveram responsáveis governamentais, claro que o PS e o PSD são mais responsáveis do que quaisquer outros, mas à esquerda e à direita, essa colaboração também se deu para fomentar e para garantir o triunfo destes paradigmas pedagógicos. E se nós falarmos com os professores, e o Paulo aí tem uma experiência muito maior que qualquer um de nós, mas também tenho amigos que são professores no ensino secundário público, uma das coisas que eles queixam, de uma maneira mais ou menos articulada, de uma maneira mais ou menos consciente, é o reflexo do triunfo destes paradigmas pedagógicos, onde a tarefa já não é educar no sentido essencial do termo, mas fazer outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. manter as crianças ali, garantir sucessos estatísticos. Fazemos muita coisa, gastamos muito dinheiro, mas não é de certeza a educar. Esse parece-me que é um problema que só as pessoas que estão completamente fora do sistema partidário querem discutir, mas dentro dos partidos ninguém se atreve a discutir. Já agora, o Paulo falou há pouco da inépcia, até inércia, por parte do PSD, nomeadamente. O PSD está demasiadamente concentrado na pressão sobre o governo, até em termos, primeiro, da Constituição, agora a questão do orçamento. Como é que vês isso? Será uma estratégia de Passos Coelho não entrar em campos que não domina? Repare, houve um contributo que esta direcção do Passos Coelho deu, que parece que também não podemos ignorar, que é, e que apareceu o propósito da revisão constitucional, com todas as estrapalhadas que isso implicou, é verdade. Mas nós percebemos que, pelo menos, há uma inclinação, não sabemos se vai ser concretizado, mas que há uma inclinação para se valorizar o princípio da concorrência entre as escolas e a liberdade de escolha, de aprender e de ensinar, por parte das famílias e dos alunos. Bom, e quer a gente goste desta ideia, quer não, também não podemos dizer que isto é uma não-idea, que isto é uma não-intervenção sobre o sistema de educação. Mas o problema do PSD é muito anterior a esta direcção, desde os governos do professor Cavaco Silva, dos ministros da Educação que estiveram nessa altura em funções, e depois as coisas só tenderam a agravar com os governos socialistas. E eu volto a salientar que isto é um tema que não envolve investimento, não envolve estatísticas da OCDE. O Paulo mencionou ali algumas comparações. Eu acho que realmente é preciso ter atenção às estatísticas que são publicadas, mas há comparações que não são legítimas. Por exemplo, com o Brasil e com o México, a nossa população escolar está em contração há já vários anos. A população escolar no Brasil continua, apesar da taxa de natalidade estar a diminuir no Brasil, mas continua a crescer bastante. E por isso é natural que o investimento público em educação esteja a aumentar a um ritmo muito maior do que o português. Sem fazer mais qualquer consideração sobre as prioridades políticas que depois isso reflete. Agora, o que eu gostaria que fosse discutido é esta questão que não envolve euros, que não envolve investimento, e que poderia ter reflexos profundíssimos na qualidade de educação em Portugal. Aliás, bastaria pensar uma coisa. Se nós temos investido mais, se os professores que atualmente estão no sistema de ensino já foram educados por estes senhores que agora nos mandam. Portanto, ou eles ensinaram mal os professores que estão agora a exercer e foram eles maus professores, ou isto está tudo baralhado. Agora, o que nós temos são 30 anos de políticas que têm produzido realmente um salto estatístico no sucesso em uma série de coisas, mas que não se tem concretizado, quando fazemos testes comparativos com os outros países, no desempenho dos miúdos. O miúdo com 15 anos de português sabe menos português do que a maior parte do miúdo de 15 anos de outro país na sua língua materna, ou em ciências ou em matemática. E, portanto, também se sabe neste momento, e também foi neste último relatório, que os portugueses, quer professores, quer alunos, passam mais tempo na sala de aula. Também sabemos por outros relatórios que são os que passam menos, mais tempo a manter a ordem na sala de aula. Porque o que se perdeu no meio disto tudo, essa história da qualidade dos demais, foi o brilho e o gosto de fazer qualquer coisa de jeito. Ou seja, o miúdo entra no sistema educativo e já ouviu falar uma série de histórias e sabe que vai passar mais coisa, menos coisa. Se não passa este tempo, passa o próximo. Isto faz-se. Quer dizer, isto vem de cima para baixo. Claro. Não é? E, portanto, quando o discurso dominante é a culpa é do professor, se o aluno não tem boa nota, está tudo estragado. Se o miúdo aí há uns anos atrás entra na sala e diz ó, professor, mas tem que mudar positiva senão, quando for a sua avaliação, não te satisfaz. Portanto, isto está tudo invertido. Claro que está. Quando o Daniel Sampaio aparece, desculpa, eu quero monopolizar, na pública, a dizer que a escola não é um sítio onde se ensina, é um sítio onde se aprende. Exato. Mas aprende-se onde? Do céu. E depois também há ainda uma outra falsa questão, muito cara, que é a liberdade de escolha. Portugal é o país da Europa Ocidental com mais de percentagem de ensino privado. E isso é que é estranho. Nós temos mais ensino privado, não digo primeiro ciclo e pré, do segundo ciclo até ao secundário, são mais de 20% da oferta privada. O valor é muito superior à diferença ou da própria Inglaterra e muito mais do que dos países escandinavos. Isso é uma explicação óbvia, não é? Só se atinge o ensino superior em determinados cursos, se tiver uma duplicação do ensino... Não, 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 não. Deixa-me só dizer uma coisa a esse respeito. É o ensino privado. É o chamado ensino privado subsidiado, que não respeita as leis do mercado. É o ensino privado. Ó Paulo, deixa-me só dizer uma coisa a esse respeito. Isso é só para provocar um bocadinho a liberdade de escolha. Claro, eu percebi-se. Agora, porquê que a porcentagem do ensino privado é tão elevada aqui? Bom, nós temos de confrontar um facto essencial, que é a falência da escola pública, em grande medida, devido ao triunfo dos paradigmas pedagógicos de que eu falo. Agora, os defensores da liberdade e da educação o que dizem é porquê que só os ricos, porquê que só aqueles que têm meios financeiros para sustentar os seus filhos nessas escolas, têm o direito de escolher escolas que, mal ou bem, as famílias consideram melhores do que aquelas que o Estado lhes atribui em função da sua área de residência. E isso soluciona-se? Ou seja, o teu retrato não é... Eu não estou com a história do teu retrato. Eu já estou à espera que ele diga cheque e ensino. Não, eu já estou à espera que ele diga cheque e ensino. Não, não, não. Há muitas soluções. A solução da Suécia de descentralização do sistema de ensino público não passa pelo cheque e ensino. Há muitas soluções para isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cheque e ensino é uma coisa residual, perfeitamente residual. Não é tão residual. O ponto essencial é que o Estado mostrou que é incapaz de o fazer. O Estado mostrou. E não é entregar mais milhões de euros no sistema como qualquer pessoa é incapaz de fazer. Não é entregar mais milhões de euros. Não é entregar mais milhões de pessoas num sistema sem ter condições. E sendo-lhe pedido que os passe o mais rapidamente possível para não darem despesa. Porque aquilo que se faz do ponto de vista pedagógico de afirmar que os alunos, um professor se chumba, tem que justificar o chumbo. Não podem chumbar a mais cadeiras. Mas é dizer-lhe, meus caros, passem-nos mesmo sem saber, expulsem-nos do ensino obrigatório. Não, não é só isso. Há aqui um fenómeno que é curioso, que é a rede pré-escolar, que foi uma coisa... O Estado sempre se esqueceu que existiam criancinhas antes de ir para a escola. Era uma coisa absolutamente extraordinária. O Estado resolveu isso atribuindo aos privados. A rede de primeiro ciclo até quarta classe, quinto e sexto ano, passa para a autoridade das câmaras e as câmaras começam a resolver aquilo. E fica o Estado só nas mãos com o secundário. Por enquanto. Porque também se vai ver livre daquilo. E nós conseguimos... Não conseguimos mexer no sistema por causa do preconceito ideológico que é o Estado. Tem que ter um serviço público de educação e tem que ser proprietário das coisas. Ninguém impede haver ensino secundário privado como ninguém impede que exista ensino superior privado. Estou a dizer que não fomos capazes de o fazer. Por causa da ex-ministra de educação, numa entrevista na televisão, afirmou com toda a clareza precisamente esse preconceito. Ela disse que só existe ensino privado porque a escola pública ainda não é aquilo que... Eu queria dizer que ela é um elemento indesejável de um remédio de uma sensação. Eu queria só concluir. Esse preconceito existe de que maneira? Muito rápida. Nós estamos a discutir aqui a liberdade de escolha e isto tudo mais. Mas temos que também ter a percepção de uma coisa. Portugal é o país que tem a maior arco de desigualdade social. Quando houvesse essa hipótese da liberdade de escolha, quase nada mudava. Porque não vamos estar aqui a fingir que... Os meninos do bairro, ali ao lado de um dedo do Alas, é o bairro que é visitado de vez em quando, quando é preciso ficar na fotografia, quando vamos aos pobrezinhos, se tivessem um cheque em sinto, chegavam à porta de um colégio de elite e eram desbarrados, mesmo com o cheque na mão. Não entravam. Não sabemos. O que nós sabemos é que agora eles, se viverem onde vivem, têm que ficar naquela escola. Isso é o que nós sabemos. Miguel, ficamos com essa dúvida. Só dizer uma vez. Querem identificar uma das fontes dos maus, de muitos dos maus que nós vivemos hoje, lembrem-se do famoso manifesto da Ana Bonavente intitulado Os Filhos de Rousseau. Está lá tudo. E não só, e há outros também. Nestas questões, falamos de dinheiro, e queria passar aqui para outro tema, um tema que marcou a atualidade. A questão, quase aqui o debate de Estado da Nação Europeia, que estreou aqui em novo formato, o Drão Barroso, fez, o Presidente da Comissão, que fez um discurso quase à Nação União Europeia, e que tem aqui vários aspectos interessantes, Miguel, que também queria que comentasses. Nomeadamente, aquilo que já se tinha vindo a falar, a intervenção nos ajustamentos dos países. Exato. E reparem, isto é um dado perfeitamente previsível. Sim, isso já se tinha vindo a falar. Só não conseguia adivinhar isto quem estava completamente cego. E isto é uma consequência da própria União Monetária, pensada como ela foi pensada. Reparem que isto foi, para muita gente, um enorme ardeel para conseguir a centralização política na União Europeia, que o consentimento dos povos não conseguia assegurar. O Drão Barroso diz que, a partir de agora, vai-se passar a fazer uma avaliação não só quantitativa, mas qualitativa dos orçamentos nacionais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que agora a questão já não é só do nível do déficit, como tinha sido até então. O que Drão Barroso está a dizer com toda a clareza é que a União Europeia, em certas circunstâncias, e nós podemos adivinhar quais são os países que reúnem essas circunstâncias, países como Portugal, países como a Grécia, provavelmente como a Espanha, a União Europeia vai poder ditar os conteúdos das escolhas de despesa e de receita que deviam caber ao Parlamento Nacional. Por isso, há uns tempos eu disse que, a propósito desta crise financeira, que estava muito mais em jogo do que a crise financeira, estava em causa da independência nacional, ou pelo menos a nossa relativa autonomia como comunidade política. O que Drão Barroso avisou com toda a clareza é que a autonomia dos Estados-membros, pelo menos estes que riam nestas circunstâncias, de grande risco, terminou. E vai terminar provavelmente para sempre, já que o compromisso da União Europeia com a manutenção do euro é indefinida para o futuro. Agora, este discurso teve elementos muito estranhos. Reparem, escolheu-se a designação de Estado da União, um discurso de Estado da União, que é decalcado, claramente, do discurso do Presidente dos Estados Unidos no Congresso. Claro que o Drão Barroso teve de ouvir em pleno plenário. O seguinte, reparo, o Presidente de Obama, quando se faz o discurso da União, foi eleito, os americanos, pelo eleitorado. O Drão Barroso não foi eleito pelos americanos. E depois, deixamos só terminar com isto. E depois há outra coisa muito estranha. O Drão Barroso falou sistematicamente como líder da União Europeia. Sistematicamente como líder da União Europeia. Do ponto de vista constitucional, não é nada evidente que ele seja líder da União Europeia. E, por outro lado, o discurso foi, ao que parece, um esforço de relações públicas de Drão Barroso para ganhar a luta por protagonismo, também constitucional, político-constitucional, com rivais que ele desconhecia até então. E esta luta pelo protagonismo político, pela primazia política, foi ainda mais agravada, tendo em conta a crise que a União Europeia tem sofrido nos últimos tempos, sobretudo a zona euro. Só salientar que Drão Barroso, quando faz estes reparos sobre os orçamentos nacionais e sobre o controle que a União Europeia vai passar a fazer, Drão Barroso está a repetir, palavra por palavra, o que o Trichet, o Presidente do Banco Central, tem dito a quem o quer ouvir. Há um problema de desvaziamento democrático da Europa, porque estes senhores não foram eleitos para este papel. Não existe nenhuma instituição europeia que tenha sido eleita neste programa para este papel. E nós sabemos que o cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento não tem sido igual para todos. E não tem sido, digamos, as culpas não são repartidas igualmente. Quando a Itália, ou a França, ou a Alemanha ultrapassaram os valores acordados no Pacto de Estabilidade e Crescimento, a questão não se colocou. E o problema que eu vejo aqui é sobretudo um problema de desvaziar democraticamente a soberania. Porque ao tirarem a soberania dos eleitores portugueses, de eleger um Parlamento que faça mais alguma coisa do que hastear a bandeira e cantar o hino, não transferiram democraticamente essa soberania para nenhuma instância democrática. Deixaram-na na mão de alguém que está diretamente maniatado pelos países do centro da Europa. Eu ouvi o Paulo há pouco a dizer que ninguém o levou a sério. Não, quer dizer, eu acho que ele levou muito a sério o Dorão Barroso. Sim, mas vão levar a sério quando, antes de nós votarmos o nosso orçamento, eles vão fazer o orçamento que vão nos dar o nome ao eles. O eles são os alemães. Porque a União Europeia não tem verbas próprias que não sejam dadas pelos Estados-membros. E quem está a pagar o desenrascanso dos PIGS são os alemães. E eles próprios não querem. Portanto, as regras como nós dizemos eles e dizemos Dorão Barroso e dizemos Trichet. Não. O que estamos a dizer são a Alemanha mandou fazer isto. e o meu escasso alemão que me permite ler alguma imprensa alemã permite-me ver que os alemães não estão muito felizes. Agora, a economia deles arrancou e tudo mais. Mas eles não estão muito felizes com esta ideia de que a Alemanha agora paga pagámos a reunificação. Agora vamos pagar a entrada dos fios. Agora vamos pagar... Mas nós pagámos o superávit da Alemanha. Isto é, o desenvolvimento desigual na Europa, no quadro da Europa é um desenvolvimento que temos negociado os alemães em relação aos outros. Do ponto de vista deles... O que é um país assim vai dizer que a Alemanha explorou a Europa do Sul para apresentar aqueles resultados orçamentários. Quando um país aceita como Portugal aceitou atrás de subsídios que seja completamente destruído todo o tecido produtivo pensa que vai viver do quê? Portanto, houve uma construção do mercado e com regras de mercado em que os países do centro tinham a indústria e tinham os produtos comitivos e os do sul não há uma conspiração. Eles jogaram eles jogaram o seu favor e fizeram o seu papel. Eles não obedecem nem a lógica de mercado. Espero que eles já estão a perceber a contradição que estás a mencionar. Não há nenhuma contradição. É que obviamente ao abrir-se. Demante lá a concorrência e a troca de subsídios pode ser muita coisa. Não é de certeza a lógica de mercado. Oh, Nuno. Para o amor de Deus. Não há de precisar explicar isto agora. Rodrigo, não é? Eu tenho aqui duas notas sobre o discurso do Dr. Droma Rosa. Eu conheço muito bem a posição do Miguel e do Nuno sobre o assunto. O Miguel disse e bem isto tudo é uma consequência da União Económica e Monetária. Ponto. É uma consequência. Era impossível impossível seja teoricamente seja na prática termos uma moeda única e não termos uma harmonização orçamental. Era surreal. Não existe. Não pode acontecer. Exatamente. Portanto, era uma consequência. Sabíamos quando decidimos aderir à União Europeia que este passo era absolutamente inevitável. Agora, um orçamento não se esgota no papel. Tão importante como o documento que é apresentado é a execução orçamental. Coisa que, aliás, o Engenheiro Sócrates sabe muitíssimo bem porque escreve as coisas no orçamento e normalmente sai três pontos ao lado. E, portanto, e na execução orçamental o Miguel não tem nada com que o PSD continuamos a ser soberanos para continuar a fazer asneiras. Os orçamentos retificativos não havia nada ao lado. Eu não sou advogado do PSD. Do diabo, nesse caso. Mas eu queria dizer ao Miguel que, nisso, nessa questão, não tem nada que se preocupar porque a soberania portuguesa está completamente assegurada porque o Engenheiro Sócrates vai continuar a ter margem para continuar a disputar-se nos orçamentos. Aliás, os números de 2010 são absolutamente assustadores. Uma última nota a propósito do comentário do Spindog que era muito melhor do que eu. Primeiramente, o senhor que escreveu o discurso do Drão Barroso consegue pôr a seguinte frase que é União Europeia está muito melhor agora que há um ano atrás. Isto é absolutamente extraordinário para o senhor que está há seis anos em Bruxelas. O termo de comparação é um ano atrás porque não era muito difícil. Aliás, essa frase quase que ficou a frase do discurso. É a Drão Barroso. Para quem escreveu é brilhante. É a Drão Barroso. Não há vergonha absolutamente nenhuma. Nós estamos na fase final do nosso programa. Prometi que íamos falar da Casa Pia. Queria só um breve comentário teu, Nuno. Em relação a este imbróglio, nós estamos na parte final já temos cerca de um minuto para fechar. Este imbróglio que sucedeu apesar de tudo ninguém sabe muito bem e ainda ninguém conhece. Eu não sei qual é o imbróglio. A menos que nós acentemos que os tribunais... Sim, mas isso é sim. O imbróglio informático não prejudica as pessoas que foram condenadas em tribunal porque eles têm direito a correr da mesma maneira quando receberem a sentença. Estes quatro ou cinco dias mostra que há problemas informáticos no Ministério da Justiça. Fora isso, o que me parece absolutamente extraordinário é esta ideia e esta simplicidade com que julgamos normalmente a justiça e que nos permite termos uma espécie de ocupação do espaço mediático por uma das partes e pelo Carlos Cruz. E a partir daí estarmos a discutir tudo no terreno do Carlos Cruz. Isto é, temos uma justiça que teve cerca de... Tem um número infindável de sessões de tribunal, 461 sessões, 921 testemunhas, 32 alegadas vítimas, milhares de documentos, 19 consultores técnicos, 18 peritos. E estamos a discutir as coisas como se nada acontecesse. Era a mesma coisa que agora aparecer gente a contestar a sentença que livrou o doutor Paulo Pedroso dizendo que houve a seguir três ou quatro sentenças que a gente também não conhece e também não conhece o processo que absorveram as pessoas que alegadamente o difamaram, que na prática absorveram o Estado e lhe pagaram a minimização e a não aceitarmos sem prova em contrário, sem conhecer o processo, que este processo, tendo havido uma condenação é justo até prova em contrário de ser reaberto um processo ou houver um recurso. Ficou dito. Muito obrigado aos meus convidados, muito obrigado especialmente ao Paulo Guinote pela sua participação. Foi assim mais um Combate de Blogs. Não perca já seguir a atualização das notícias. Nós regressamos no próximo domingo. Muito boa tarde. Legenda Adriana Zanotto